Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 395 Aqui está a confusão Ansiedade abala a paciência Desânimo esbarra com as necessidades Tristeza a se impor a alegria Insuficiente esta para se sobrepor aquela E no patamar do brilhantismo No entendimento da luz A não se abonar A mediocridade Dos artifícios externos e internos E o ar que é inspirado e exalado É desconhecida mistura Humor a depender A mercê dos vultos Que da ingerência dos pensamentos Surgem sonhos Que em meio à densa neblina Flutuam O que importa e conforta E o peso da cabeça sustenta Desapreendeu-se a enxergar E a luz solar A não brilhar Para ultrapassar e vencer E a vida celebrar Inseguros e frágeis Em nós A confusão Vervo Vamos lá